Bom, e a gente segue com a nossa segunda reportagem da série especial Obras Inacabadas. E hoje, a matéria de hoje mostra a falta de compromisso com o dinheiro público e o descaso do município com a saúde da população. Moradores do Distrito de União Bandeirantes aguardam há seis anos a conclusão e entrega de uma unidade de saúde. Durante anos, a população de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, distante cerca de 70 quilômetros, foi atendida num posto de saúde improvisado, neste prédio onde antes funcionava um hotel. As reclamações cada vez mais frequentes e a demanda crescendo diariamente fizeram com que a Prefeitura de Porto Velho buscasse recursos para a construção de uma nova unidade de saúde. A notícia de que uma ampla e moderna estrutura seria construída animou a população. Mas em 2010, os serviços foram paralisados devido a irregularidades apontadas pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. A obra foi paga 100%, mas só 70% foi construída. Um investimento de cerca de 398 mil reais, tomado pelo mato, lixo, servindo de abrigo para usuários de drogas e exposto agressivamente à população que tanto busca uma saúde mais acessível. Uma estrutura moderna e completa que desafogaria o atendimento básico, que é hoje encaminhado para as unidades de saúde de Porto Velho. São cerca de seis anos numa espera sem fim. Não, é só para gastar o dinheiro do povo, né? Porque a luz está acesa, tem poço artesiano e vai estar aí abandonado. No ano passado, o município conseguiu concluir uma nova licitação e a obra foi retomada. Novos 293 mil reais investidos numa estrutura ainda sem data para ser entregue à população. Desta vez, o prazo para a conclusão era janeiro deste ano, mas até agora a unidade não foi inaugurada. Para o vereador Edmo Pinto, morador do distrito, as obras públicas estão longe de serem concluídas dentro dos prazos contratados pela falta de compromisso com o dinheiro público. Uma obra que era de 2010, que em 2010 a população já necessitava. Imagine agora uma população que cresceu de 2010 para cá. Se você pega os dados do IBGE, hoje a União Bandeirante é maior do que 25 cidades do estado de Rondônia. E tinha um posto de saúde que era precário para o atendimento, para os funcionários que ali trabalham. Muito difícil de poder atender as pessoas que estavam ali. O secretário municipal de saúde afirma que todos os esforços estão sendo feitos para que a unidade seja concluída e entregue à população de União Bandeirantes ainda este ano. Em verdade, essa obra é da gestão passada ainda. Então, ficou três anos da nossa gestão, mas quase dois anos da gestão passada. Mas hoje, graças a Deus, está pronta. Nós estivemos lá semana passada, fizemos uma reunião lá com o vereador e com vários comunitários e com os servidores e nós já agendamos a data da inauguração da unidade para o dia 19 de março. Pois é, está aí mais um retrato vivo do que é o nosso país hoje. É o abuso com o dinheiro público. Simplesmente se planeja e se mal planeja aquilo que efetivamente se gostaria que as coisas se transformassem. A gente vê aí uma obra que, segundo o secretário, Ah, no outro governo ficou dois anos, com a gente está três anos. Para a população não interessa isso. O que interessa é que... É a prefeitura de Porto Velho, é o dinheiro da população, é o dinheiro do governo federal, é o descaso, é a amorosidade, é a lerdeza. Ah, ficou dois anos com o outro, três anos comigo, dois anos com o outro é tudo pecado capital. Se isso aí fosse algo que pudesse ser julgado para ter direito alguém à eternidade, ia todo mundo para o inferno. Por quê? É um jeito humoroso, lerdo, desinteressado, de quem está tratando com a coisa pública. A gente vê, felizmente, um pleno agora bonito, né? Agora tem que funcionar. Ele tem que se materializar o atendimento urgentemente. E eu não sei, não, a distância ali, o não-bandeirante. Se aqui já é uma dificuldade, aí eu estou colocando um outro desafio. Eu sei que não é fácil. Porque para fazer funcionar uma UPA, um postinho de saúde aqui, num centro de Porto Velho, é uma novela. Eu espero que eles consigam fazer funcionar uma unidade dessa ali, o não-bandeirante, que o povo merece e o povo precisa. Elisângela. É, o que chama atenção, Everton, é que as pessoas eram atendidas num prédio que antigamente funcionava como um hotel, eram atendidas improvisadas, foi transformada numa unidade de saúde, e aí começou a obra dessa construção, foi pago 100% da obra, 70% dela foi feita e está aí parada, quer dizer, até para voltar vão ser aditivos e aditivos e aditivos. Não, agora voltou. A gente está vendo aí que, eu não sei, essa última imagem aí já foi aplicada mais 300 mil ali, segundo a reportagem da Mery Santos. Houve o aditivo, mais alguma coisa foi colocada, praticamente quase que dobrou o valor, agora, né, mas há seis anos paralisado, quer dizer, seis anos de atraso. Enfim, é o retrato, lamentavelmente, do nosso país. É, e aquela placa ali, só para a gente encerrar, mostrava que a obra ficaria pronta em 120 dias, né? É. Para você ver aí a amorosidade. É, essa é a conta que eles fazem.